Olá pessoas, tudo bem? Eu espero que esteja tudo em paz com vocês. Hoje, 13 de novembro, Fortaleza, Praia de Araceno, acabei de fazer 24 minutos. Correndo, foi fácil, o tempo hoje ajudou. E eu correndo, me veio a lembrança de muitas vezes eu escuto essa pergunta. Cleiton, pra que tu corre? Vou citar aqui uns 5 exemplos, umas 5 respostas. Bem, eu corro, porque eu sou chato, porque eu escuto, eu recebo diversos convites. Cleiton, vamos pra festa hoje e tal, vamos pro churrasquinho, tomar uma, como eu fazia há um tempo atrás, ficar tomando um até 6 horas da manhã, 5 horas, sei lá. Não, eu prefiro dormir cedo e acordar cedo atualmente. 5 horas da manhã e acordo, hoje vim, corri, fiz meus 24 quilômetros. Em homenagem a parada gay que vai ter hoje aqui na beira do mar. Cleiton, pra que tu corre? Outro exemplo, né? Pra que tu corre? Ah, porque eu não sou preguiçoso. Eu poderia muito bem pegar o domingo, passar o dia todinho deitado, assistindo televisão, enfiando peito e cordão, mas não. Eu prefiro acordar 5 horas da manhã, vim correr nessa praia maravilhosa, dar um mergulho, tomar água de coco, ganhar o dia. Cleiton, pra que tu corre? Ah, porque eu sou miserável. Miserável, é, vamos pegar o exemplo da festa. Se eu fosse pra uma festa, eu ia gastar cerca de 150, 200 reais ou mais. Mas não, eu prefiro pagar 70, 80, 90 reais em média, que são os valores da corrida, na inscrição, receber um kit, às vezes um kit bem famoso, às vezes não, e colecionar medalhas. Cleiton, pra que tu corre? Ah, porque eu sou, no lugar de ser, eu prefiro não ser sedentário. No lugar de eu estar em casa, deitado, assistindo televisão, sem fazer nada, ganhando peso facilmente, não. Eu prefiro vir correr e ter dificuldade, lutar pra ganhar peso. Pode um negócio desse? Brincadeira, né? Cleiton, pra que tu corre? Ah, pra quando for, todo ano que a gente faz o exame, de rotina, da bateria dos exames, no lugar de eu sempre tomar um susto com as taxas altamente elevadas? Não, eu prefiro ter as mesmas taxas equilibradas. E tá aí. Você pensa que é fácil? É fácil não, cara, inventar de ficar correndo. É difícil. Mas eu te garanto, é maravilhoso. Valeu? Fica a dica. Vai correr ou pratica outra atividade que você gosta. Tenta resgatar o que tem de você e parte pra essa. É muito mais gostoso. Valeu?